Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de revisão de gases perfeitos. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Em um dia de primavera, em um laboratório de ciências, um gás que se comporta como um gás ideal é mantido confinado em um recipiente de volume constante. Dentro do recipiente, há a pressão de 1 atm e a temperatura de 13 graus Celsius. Nessas condições, o laboratorista fecha o laboratório e vai para casa. Ao retornar, no dia seguinte, o ambiente está mais aquecido e o mesmo gás encontra-se a uma temperatura de 26 graus Celsius. Nesse momento, a pressão dentro do recipiente é... Então, existem algumas coisas aqui que a gente tem que lembrar. Primeiro de tudo, como o problema não falou em momento algum em número de mol, a gente vai usar a lei geral dos gases perfeitos, ou seja, o nosso PVT-Povotor. Então, é o P₀V₀T₀ igual a PVT. Uma coisa extremamente importante nos gases é que gases, a temperatura só pode ser em Kelvin. Então, K vai ser igual a C mais 2, 7, 3, sempre em Kelvin. Beleza? E aí, o problema falou o seguinte, olha só. O gás é mantido em um recipiente cujo volume permanece constante. Então, todas as vezes que o volume é considerado constante, eu vou ter uma transformação isovolumétrica. Na transformação isovolumétrica, a minha lei geral dos gases perfeitos, como esse V é igual àquele, a fórmula fica P₀ sobre T₀ é igual a P sobre T. Certo? Para resolver essa questão, eu gosto de escrever assim, olha só. Eu escrevo antes e escrevo depois. E coloco essas grandezas aqui, olha só. P₀V₀T₀. P, V e T. Beleza? Como a gente sabe que é uma transformação isovolumétrica, a gente corta o volume. Aí, o problema falou o seguinte, que a pressão inicial era de 1 atm, então, 1 atm, e a temperatura era de 13 graus Celsius. No dia seguinte, a temperatura era de 26 graus Celsius. Qual vai ser a nova pressão? Então, a gente tem que fazer a transformação. K é igual a 13 mais 2, 7, 3. Então, K vai ser igual a 286 Kelvin. A mesma coisa aqui, olha. K é igual a 26 mais 273. K é igual a 299 Kelvin. Agora é só substituir. K vai ficar 1 dividido por 286 é igual a P dividido por 299. Então, P vai ser 299 dividido por 286. Fazendo essa divisão aí, eu acho 1,045 atm. E aí, a gente vai às respostas agora. A pressão dentro do recipiente é maior que 1 e menor que 2? Maior que 1 e menor que 2? Sim, a resposta já está logo na letra A. Mas por que as outras estão erradas? AB é menor que 1 atm? Não, é maior, né? É igual a 1 atm? Não, maior. É igual a 2 atm? Não, é menor. Porque 1,045 é menor que 2 e maior que 1. É maior que 2 atm? Não, está errado. É 1,045. Beleza? Por isso que a resposta está na letra A. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.